Pronto. Isso aqui é um avião de alta tecnologia. É uma garrafa de Coca-Cola. O resto da asa de um avião e o resto do leme de outro avião que caiu. Então é um avião Coca-Cola sucata. Vamos ver se voa. Primeiro voo. Caralho, voa muito. Muito bom. Trimando. Olha, eu digo que melhor do que muita coisa que eu já voei de longe. E aí Vamos lá. Caraca, o rô dele é perfeito. Vou pausar. Cuidado com os pauzinhos. Tá. Muito bom. Ai, ai, ai. Tchau, tchau. 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 Tchau.